Gente, vamos falar de esporte agora? Mais uma revelação, gente. Uma menina de apenas 13 anos, aqui de Três Lagoas, vai representar o Estado na Copa das Federações de Beach Tênis, viu gente? O torneio reúne os melhores atletas do Brasil. Esta é Luísa Souza Mendonça Lima. O sorriso fácil e espontâneo revela o aparelho nos dentes. As acnes mostram uma fase em que muitas crianças enfrentam quando chegam na juventude. E é assim, neste turbilhão de hormônios e emoções, que a jovem de 13 anos foi convocada para representar o Estado na maior competição de Beach Tênis do Brasil. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz, emocionada, porque saber que eu sou capaz disso e saber que eu posso ir além do que eu já estou indo, é muito gratificante. É mais um jovem talento que sai de Três Lagoas para representar Mato Grosso do Sul. A Luísa já está de malas prontas, porque neste final de semana, ela compete em Ibiguaçu, Santa Catarina, na Copa das Federações de Beach Tênis. A Copa das Federações é uma espécie de Copa Davis da modalidade, mas na areia. Cada federação estadual inscreve suas equipes nas diferentes categorias. Profissionais, amadoras e avançados. E também no Juvenis Sub-14, o qual Luísa irá em busca do título. Sim, eu sei que os atletas de Sub-14 do Estado de São Paulo e dos dois estados também são muito, um nível muito alto e vou ter que dar meu máximo para conseguir, mas eu tenho certeza que eu vou ali conversar com a minha parceira e vai dar tudo certo. Luísa fará dupla com uma atleta de campo grande. As jovens embarcam nesta quinta-feira para Santa Catarina. Nesta semana, os treinos foram apenas para corrigir alguns detalhes. O técnico ressalta a potência e agilidade que fazem a diferença numa partida. Com essas qualidades, a jovem pode sim garantir uma medalha para Mato Grosso do Sul e título para Três Lagoas. O trabalho mesmo é no emocional. Então, você imagina, se até para o adulto às vezes é um pouco difícil, quando falou que está valendo, né? Imagina muitas vezes para um adolescente. Então, a gente trabalha muito essa parte também psicológica, tá? Não é só a parte física que vai definir um bom jogador. Ele tem uma boa parte mental de saber reverter um horário, um placar que está negativo, saber o momento certo de atacar, saber o momento certo de cadenciar o jogo. Isso é muito importante, principalmente na fase da idade deles. E foi brincando que Luísa tomou gosto pelo esporte. Agora já pensa em se profissionalizar. E como todo atleta no início de carreira, cabe aos pais incentivar, apoiar e orientar a jovem nos momentos de glória e também nos difíceis. Eu acho que um dos ensinamentos muito bons que podia dar a criança, dos jovens praticarem o esporte é saber aprender a lidar com as vitórias e com as derrotas, que a vida é assim. Então, essa bagagem, naturalmente, a gente já vai explicando. Chega num campeonato que não vai bem, um dia que não está legal e perde, tem que absorver e tem que, mesmo dentro de um jogo que você perde um game, tem que saber absorver e vão para o próximo para ganhar o próximo. Você não pode ficar curtindo a derrota. Essa bagagem de ensinamento que eu acho super importante passar para eles, para eles aprenderem isso para a vida, na verdade. Ela quer levar como profissão, vamos dar apoio a ela, sem esquecer dos estudos, vai continuar estudando, normal. Mas se ela dedicar e der o melhor, pode ser a melhor, uma das melhores, não quer escolher para ser, é isso que é importante.